O Esposo da Pobreza, do Espírito Júlio Diniz, pela psicografia de Francisco Canto Xavier, do livro Parnasso de Alentúmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Francisco de Assis um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia. Filho meu, faz-te esposo, da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce fã do bem. Francisco ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai com fortes desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria, via as flores e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham e, no entanto, se agasalham nos celeiros da fartura. Saltando de galho em galho, buscando a graça do arvalho, bênção do céu doce e pura. Via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, ainda via, a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza e, guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Meus queridos amigos, a poesia de Júlio Diniz, psicografada pelo nosso querido Chico, fala-nos de dois, três grandes pacifistas. Jesus de Nazaré, Francisco o Sol de Assis e Francisco Cândido Xavier. E a eles que nós dedicamos a palestra de hoje, onde vamos falar sobre espiritismo, esperança e paz para a humanidade. Todos eles vieram nos falar de esperança, viveram a paz, nos trouxeram a paz. Então, vamos estudar esse assunto. Nós temos, então, vários panelistas que abordaremos diversos temas e o tema central, paz e saúde integral. Uma questão de educação. Então, todo o nosso foco não pode perder em mente o tema central que foi abordado da paz e da saúde e da educação. A gente vai citar algumas bibliografias, como o Livro dos Espíritos, o Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo, algumas palestras do expositor e parapsicólogo pesquisador Clóvis Nunes, do Movimento Internacional pela Paz e Não Violência, várias palestras de Edivaldo Pereira Franco, algumas palestras de nossa autoria, como Jesus e Alegria de Viver, Ansiedade e Serenidade, O Poder das Palavras, que fala também sobre maldições, sobre otimismo e gratidão, educação dos filhos, de crianças, dos adolescentes, educação antidrogas e também as palestras, outras que a gente receber a orientação dos amigos espirituais. Nós queremos agradecer muito ao Zé Roberto a oportunidade do convite de estar aqui com vocês. Eu acho que ano passado, retrasado, não foi possível a gente atender, a agenda já tinha outro compromisso, mas fico muito feliz de estar aqui no Rio Grande. Pena que numa época tão fria, não é? Imaginem, cearense, passando zero grau, curtindo geada, não é bem a praia, não é? Do cearense. Então, a gente agradece. Eu estive aqui há um mês e pouco, em Porto Alegre, e estava um calor, não é? Para me lembrar Fortaleza. Agora está um frio, então, para que a gente possa sentir como é que é também o clima gaúcho e o calor humano de todos vocês. Que bom que vocês estão aqui, não é? Eu já tirei várias jaquetas, eu vim com duas jaquetas, segunda pele, terceira pele, eu parecia uma cobra, não é? cheia de peles e um pullover e tal, e agora estamos só de camisa, acho que é, só camisa e esse blazer, graças ao calor humano de todos vocês. Então, agradecer a Jesus, agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade. Então, vamos estudar esse assunto que nos é colocado em disposição. Antes, a gente gostaria de ler uma poesia de Emmanuel, aliás, um texto de Emmanuel. Já que a gente vai falar de um tema tão difícil, não é? Falar sobre violência, falar sobre todas essas questões que estamos vivenciando agora, o pessimismo, a muquerela, não é verdade? Você sabe o que é muquerela? Simão Pedro de Lima, expostor muito querido de Minas Gerais, vai dizer que muquerela é uma abreviação, não é? É um acrônimo para murmúrio, queixa, reclamação e lamentação. Muquerela, nós somos viciados em muquerela. Murmúrio, queixa, reclamação e lamentação. Ajustar aqui, tem um batentezinho para poder falar nesse epúlpito, que é tão alto, não é? Pensei que esse meu metro e noventa de altura ia ser suficiente, mas não foi. E no livro Roteiro e também Antologia Mediúnica do Natal, da Federação Brasileira, Chico Xavier, psicografa, uma mensagem de Emmanuel muito bonita, para que a gente inicie a parte da tarde com muita alegria, para espantar o sono, não é verdade? Com música também, que teremos também após a nossa apresentação, e Emmanuel nos ensina. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, sem dúvidas, o sacerdócio, muita vez, emprego no horizonte cristão, de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, feliz, conversa com o mensageiro divino, que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos são chamados por emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. a paz e a boa vontade. Vocês encontram esse vídeo também no YouTube, mas é um grupo que tem vários DVDs, chama Celtic Woman, mulher celta em inglês. E elas vão executar Jesus, a alegria dos homens de Johann Sebastian Bach, compositor protestante. porque a música também é mensagem de paz, de esperança. Jesus. 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 Mas enquanto elas cantam a gente volta a mensagem que ainda não acabou. Começa a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, no casamento, assinalando júbilos às alegrias da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume, representam a moldura de sua doutrinação. Multidões, ouvilhavós, balsamizantes. Doentes e aleijados, tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos, entrevêm novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Nada de tristeza, né? Muita esperança. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinal dos famintos. O tratamento dispensado pelo mestre aos sofridores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da boa nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do evangelho, começa a contemplar a vida e o mundo, através de prisma, de uma ótica, de uma visão diferente. Surge-lhe a terra, por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde, é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta, constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge mortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro. Com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Emmanuel, Francisco Canto Xavier, Evangelho e Alegria, dos livros Roteiro e Antologia Mediúnica do Natal. Agora, nem precisava mais de palestra, depois uma música dessa, uma mensagem de harmonização, como a que Emmanuel nos traz. Mas, a gente nem precisaria de... Bom, mas, já que fomos convidados, vamos falar sobre cultura da paz versus cultura da guerra. Quando eu comecei a montar esse slide, o nosso orientador espiritual diz, meu filho está errado. Por que que é versus? O X ali significa contra, não é? Adversário. Não, vamos falar de cultura de paz, ou vamos escolher uma cultura de guerra? É o que a gente tem escolhido nos últimos milênios, é a cultura da guerra. Vamos verificar? Olhem como até na nossa linguagem, a violência está instalada. Até no nosso falar, sem que percebamos. Quando a gente vai fazer um elogio para alguém, ou para alguma coisa, algum evento, por exemplo, aqui, não é? A Semana Espírita de Rio Grande. Por exemplo, quando a gente vai dizer que está ótimo, o que é como a gente fala? Está bombando, não é? De bomba, olha. Coisas de guerra. Se a gente disser que foi bom, a gente tem que dizer, arrebentou, não é? Se foi muito bom, a gente vai dizer, arrasou. De arrasar a terra, destruição completa, não é? E se foi excelente, destruiu. Olha como todas as palavras são de guerra. E se superou as expectativas, como é que a gente fala? Matou a pau. Vocês sabem o que é matar a pau? Apauladas? As músicas das nossas crianças, como é que eram? E ainda são muitas delas. Ah, tirei o pau no gato, tô, tô, mais o gato. Aí o gato não morreu, e Dona Dica se admirou do berro. Em vez dela cuidar do gatinho, socorrer o gatinho, ela vai se admirar do berro dele. A gente vai colocar as crianças para dormir, não é? Dormem, neném, não é? Que tem, como é que é? Aquela da cara preta? O boi da cara preta, o que é que pega? Menino que tem medo de careta. Então, as linguagens, as músicas, os filmes, nem precisa falar. Os desenhos animados que as nossas crianças existem, é tudo de pancadaria. Quem é que lembra de Tom e Jerry? A gente se deliciava vendo Tom massacrar o Jerry. A sorte é que ele sempre conseguia fugir, não é? O Papa Léguas ficava fazendo graça do coiote, que iria, porque iria, não é? Arrasar com ele também. Olha ali, arrasar. Então, vários e vários desenhos, filmes, a cultura da guerra, da violência está incrustada na nossa civilização atual. E no dia a dia? Quando a gente diz que inaugurou, por exemplo, iniciou, como é que a gente vai falar? Deu pontapé inicial, né? Deu um chute na pessoa. Pontapé inicial. E se a gente conseguiu resolver dois problemas de uma só vez, o que é que a gente diz? Matei dois coelhos com uma cajadada só. Cajadada é aquela vara do pastor, não é verdade? Coelhinhos. E como é que a gente diz quando quer dizer, vou vivendo? Como é que você vai? Não, eu vou vivendo. Como é que a gente fala? Tô na luta, né? Tô na batalha. Tô na guerra. Mato, matei um leão por dia, né? Mato um leão por dia, todo dia, não é assim que a gente fala? Mata um leão todos os dias. E se a gente fez uma boa divulgação, como é que é fazer uma boa divulgação? Marketing agressivo. Então, não é? A gente faz isso para divulgar. Tem que fazer um marketing agressivo, uma campanha agressiva. E no futebol, o esporte mais apreciado pelos nossos brasileiros? Como é que são lá? Bom, se um jogador é bom, como é que ele é chamado? Rapaz, o cara é irado. Irado, né? De ira. Se ele é um bom jogador, como é que ele é chamado? É artilheiro, de artilharia, de guerra. E se ele é ótimo, como é que a gente chama? Rapaz, o cara é um animal, né? E se for excelente, é um matador. E se for uma partida decisiva, é mata-mata. E se for, não é? Decidir por um, é morte súbita. Todo o nosso linguajar, até no futebol, está contagiado pela violência, não é? Pela cultura da violência, que a gente deveria analisar melhor. Então, vejam quantas expressões que são, os nossos crianças repetem. Porque acham que tudo isso é bacana. Na propaganda oficial. Então, as pessoas dizem assim, a nossa guerra é contra a dengue. Nossa guerra é contra a dengue. Em vez da gente dizer, ensinam-nos Clóvis Nunes, ele vai dizer que, podia ser assim, lugar de mosquito é na floresta. Só que ele não está lá, porque nós derrubamos as florestas e ele então vem para a cidade. Porque nós tiramos o lugar dele morar. Não é assim? Mas vejam, como a gente precisa mudar. Quando é que a gente vai fazer uma convocação? Estávamos lá, no trio elétrico, de uma marcha, uma caminhada, até marcha, não é nem caminhada, né? É caminhada em defesa da vida, da paz. E o rapaz que pegou o alto-falante, ele pegou no intervalo e disse assim, E então, pessoal, como é que é o nosso grito de guerra? Mas nós estamos numa caminhada pela paz. Como é que é grito de guerra? Na polícia, nas forças armadas, nós somos conhecidos pelo nome de guerra. Não é nome de paz. E até algumas palavras, elas são de origem, não é? De racismo, de crítica. Por exemplo, maltratar alguém, é muito conhecido, sobretudo aqui no sul, como judiar, né? Ele está judiando de mim. Vem da palavra judeu, porque os judeus sofreram, ou na cabeça daquela pessoa, pode até dar a entender que ela acha que o judeu merece sofrer. Nossos irmãos. E depreciar, como é que a gente chama? Denegrir. A gente colocou em maiúsculas ali, de negro. Vocês estão conseguindo ler os slides? Aí atrás, mais ou menos, né? Tem tanto sol, tem tanta luz, tanto espírito de luz aqui, que está ofuscando o projetor, não é verdade? Então, está aí. Vejam só. E a questão da muquerela, Simão Pedro de Lima, que nós falamos ali, murmúrio, queixa, reclamação e lamentação. No Sermão do Monte, meus amigos, que Gandhi vai dizer que, se se perdessem todos os textos sagrados da terra, mas se preservassem o Sermão do Monte, nada estaria perdido. E ele não era cristão. O Sermão do Monte é algo extraordinário, e por isso, boa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, é baseado no estudo do Sermão da Montanha. Primeiro, Jesus vem nos falar de esperança. Quem sabe que isso significa a palavra, bem-aventurados? Por favor, levante a mão. Quem sabe o que significa, bem-aventurados? 1, 2, 2, 3, pessoal, nós estamos com 0, 4, 0, mais 5, 0,32% do auditório, sabe o que significa a palavra, bem-aventurados. A gente repete, mas não sabe o que significa. Bem-aventuranças são as felicidades reservadas aos santos, aos Espíritos puros, mas você pegar do grego, e está lá no dicionário também, bem-aventurados significa felizes. Há quem traduza também, como nosso querido Severino Celestino, que pode ser, não é, do hebraico, marchai, avante, não desistam. Mas do grego, e os Evangelhos foram escritos em grego, é felizes. E qual é a primeira bem-aventurança, que vai nos ajudar muito a encontrar a paz, e a serenidade? A primeira, de Mateus 5, que não é por acaso, que é a primeira. Uma dica, Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que ela é a chave para muitas virtudes. começa com U, e termina com humildade. Humildade. Vai dizer, felizes os pobres de espírito, ou em espírito, os humildes, os pobres de orgulho, porque deles é o reino dos céus, nos explica Allan Kardec. depois, vai lá, felizes os que choram, os aflitos, porque serão consolados. Felizes, felizes, Jesus veio falar de felicidades, veio nos trazer esperança, e alegria de viver. Vem nos trazer a paz, porque estávamos aflitos, estamos aflitos. E quem sabe o que significa a palavra Evangelho, do grego? Evangelho. Boa nova, não é? Boa notícia. Jesus desce dos páramos celestes, porque Ele é um Cristo, nos ensina a revista Espírita, é a mais elevada hierarquia dos Espíritos puros, vem nos trazer a boa notícia, a gente leu, mas eu acho que a gente não compreendeu, porque a gente continua triste, continua sem esperança, continuamos sem paz, sem a educação, a educação do Espírito. Então, precisamos analisar melhor essas questões. E vejam que lá no Sermão do Mundo, existe uma espécie de gradação, Simão Pedro de Lima, numa palestra muito bonita, Bem-aventurados, não é? Ou é o Sermão do Monte, não me lembro agora, acho que é Bem-aventurados os pacificadores, ele vai nos trazer essa gradação, e vai mostrar que primeiro no Sermão do Monte, aparecem, Bem-aventurados os pacíficos, não é? Os mansos, porque herdarão a terra. Então, Bem-aventurados os pacíficos, os mansos, porque herdarão a terra. Aí ele prossegue, falando das outras felicidades, e mais tarde ele vai dizer, Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, se é chamado de filho de algo, é ter a mesma característica do pai, se o pai é divino, então serão chamados divinos, como muitas vezes as pessoas consideram esses grandes homens e mulheres como santos, como avatares, não é? Como a Madre Teresa de Calcutá, como Mahatma Gandhi. Então vejam, ser pacífico é algo, é ser manso, mais felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É algo além, a gente não deve ficar só na brandura, na mansuitude, não. Deve ser um pacificador, é quem promove a paz, é diferente, nós vamos ver aqui hoje. Lá em um livro dos espíritos, nós vamos encontrar uma frase belíssima de Allan Kardec, dizendo que é na omissão dos bons que os maus prosperam. Ou seja, é graças a nossa inécia, a nossa conivência com o mal, a nossa omissão, a nossa covardia, nós não somos pacíficos, nós somos passivos, o que é diferente. Quem é omisso, acaba colaborando com o mal, com a desigualdade, com a guerra. Então a gente tem que ter uma postura diferenciada, nos convida também o codificador. Na questão 742 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o porquê da guerra, porquê que existe a guerra? E os Espíritos superiores respondem, por causa da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem. Ou seja, nós estamos ainda mais animalizados do que espiritualizados. Estamos ainda presos aos instintos, não é? As paixões que eles chamam, não é? Os vícios, os nossos defeitos, as imperfeições morais. E lá na questão 932 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar, mas porquê tão comumente no mundo os maus é que dominam? E os Espíritos respondem, pela fraqueza dos bons, os bons são tímidos. Eu vou abrir um parênteses agora, uma chave e acrescentar, omissos, nós somos covardes, nós somos coniventes com o mal, somos passivos. Os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes, mas quando os bons quiserem, eles dominarão. Então, meus amigos, os maus são uma minoria minúscula, agora eles são atrevidos, eles são poderosos, eles nos intimidam, e nós ficamos com uma massa de manobra, não somos uma massa crítica, não estudamos, não temos uma educação e assim, nós não colaboramos efetivamente para a paz no mundo. Não basta orar, Nazarene, mas eu além de orar, eu vou à casa espírita, eu frequento, eu colaboro, e na questão 6,6 e 42, Kardec interroga, bastará o homem não praticar o mal, para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura, e o que é que os Espíritos respondem? Não, o homem deve fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá pelo mal que surja da sua omissão no bem, ou seja, se a gente podia fazer um bem e a gente não fez, e dali surgiu o mal, nós somos corresponsáveis por aquele acontecimento, se alguém ia cometer o suicídio, estamos no mês do suicídio, a gente sabia, a gente não deu sequer um telefonema, não levou um livro espírita, ou uma obra edificante, não fizemos nada, e a pessoa cometeu o suicídio, e eles avisam, não existe essa história de que cachorro que não ladra, que ladra, não morde, morde sim, as pessoas que avisam que vão cometer o suicídio, a maioria delas tenta cometer o suicídio, pode ser chantagem, pode, que nós fazemos isso mesmo, o ser humano faz isso, mas, a gente tem que estar atento para a questão realmente do suicídio, então, vejam que os espíritos há mais de 150 anos nos convidam a uma ação, algo diferente, e não somente a manter o que a gente está mantendo, pessoal, porque o que tem acontecido, a gente saiu da missa católica, nada contra, e trocou a missa pela palestra espírita, trocamos a comunhão, a hóstia, pelo momento do passe, trocamos a confissão pelo atendimento fraterno, pela conversa fraterna, trocamos o purgatório e o inferno pelo umbral, o céu por nosso lar, não é todo mundo que é para nosso lar, será que é esta a proposta espírita? Só mudar os nomes? É claro que não, nós vamos fazer, frequentar palestras, mas vamos estudar, vamos participar, vamos trabalhar, vamos nos engajar, e não só no movimento espírita, mas fora dele também, vamos praticar a transdisciplinaridade, não é só a interdisciplinaridade não, a multidisciplinaridade, quando elas dialogam entre si, mas cada uma tem a sua doutrina, não, mas quando aquelas disciplinas elas vão além, então é trans, elas vão além de si mesmas e dão espaço até para trans, a questão espiritual, então a gente deve buscar unir todas essas forças, não é? O Vilmar está ali trabalhando e conseguindo, tentando engajar várias dessas áreas também, e olha como é que foram os pacificadores, não os pacíficos, Martin Luther King, ficou célebre a sua frase, o que me preocupa, não é o silêncio dos, é o grito dos maus, não, não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, então ele que foi praticamente o criador dos direitos civis, um pastor negro protestante que morre assassinado de modo covarde por um homem branco, fez aquela grande revolução na América que repercutiu em todo o mundo, e eles não são estudados nas escolas, não é? Quem são os nossos heróis nas escolas? Ah, Caio Júlio César, guerreiro sanguinário, Napoleão Bonaparte, que de boa parte só tinha a guerra, a estratégia militar, Alexandre o grande, por que que era grande? Porque era o grande conquistador, nós invadíamos as cidades, saqueávamos as casas, ateávamos fogo, estuprávamos as mulheres, vendíamos as crianças como escravos, submetíamos os homens ou os matávamos, e às vezes destruímos inclusive até o que estivesse sobre a terra, como Átila, o reino dos Hunos, então, muitos dos guerreiros nas escolas, nós estudamos todas as guerras, primeira guerra mundial, segunda guerra mundial, não é? a guerra aqui do Paraguai, a guerra disso, todas as guerras a gente estuda, mas a gente não estuda a vida dos pacifistas, talvez, quem sabe, deveríamos começar a mudar essa estratégia, incluir nas escolas, na grade, que estudássemos também os grandes heróis da paz, os grandes, não é? Como Jesus recebeu o título, está em Mateus, o príncipe da paz, Madre Teresa, a caridade de Calcutá, ela vai dizer que, sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele, o oceano seria menor, e vai fazer uma grande revolução em sua época, eu lembro que um repórter de uma grande cadeia internacional de TV, vai entrevistá-la, visitando ali, ela atendendo os doentes muito enfermos, graves, muitos moribundos, às vezes com mau cheiro, inclusive, e o repórter diz, Dona Teresa, eu não fazia esse trabalho nem por um milhão de dólares que alguém me pagasse, e ela respondeu, eu também não, meu filho, eu também não faria, ela não faria por dinheiro, ela faria por amor, porque ela entendeu que deveria ser uma pacificadora, eles eram homens comuns, Francisco de Assis não era um pacificador, não, ele era um jovem, que vivia nas baladas, nas festas, embriagava-se, muito rico, Madre Teresa era uma freira como outra qualquer, também Martin Luther King era um pastor protestante, mas eles se tornaram pacificadores, nós podemos e devemos nos tornar pacificadores, este é o convite de Jesus, e talvez eu acho que o maior símbolo da paz no Oriente, não é? Mahatma Gandhi, que vai nos trazer belíssimos ensinamentos, uma frase que ficou célebre quando lhe perguntaram qual é o caminho para a paz, ele vai dizer, não existe um caminho para a paz, a paz é o caminho, e temos a felicidade de ter aqui no nosso Brasil, Divaldo Pereira Franco, fazendo o movimento Você e a Paz, não só aqui, mas em várias cidades, até do exterior, levando essa proposta de nós sermos essa diferença, fazermos esse movimento, está aqui o nosso Marcel Mariano, que vai falar conosco amanhã, e ele participa, conhece, trabalha ao lado de Divaldo, lá na mansão do caminho, e conhece a grandeza do propósito dos espíritos nobres, que estão por trás desse trabalho, nós precisamos sair das casas espíritas, e convocar a sociedade para promovermos a paz, o nosso país é campeão, meus amigos, morrem cerca de 50 mil pessoas de homicídio, assassinadas em nosso país por ano, é um dos maiores índices do mundo, e normalmente por pistolas ou revólver calibre 38, calibre 32, calibre 22, armas leves, não é por fuzis não, que eles morrem, quantidade de violência doméstica, de violência sexual, de violência cultural, de violência dos mais variados tipos, nós vamos falar alguns deles aqui, o nosso país, em que pese ter a programação de ser o coração do mundo, a pátria do evangelho, como ensina Humberto de Campos, na obra que ele merece esse título, não é? Nós precisamos fazer isso, Nazaré, mas como é que o Brasil é o coração do mundo e pátria do evangelho e ostenta tantos títulos disso, daquilo, de pobreza, de corrupção, não é? De desigualdades sociais, mas será que não é como está na questão 716 de O Livro dos Espíritos? Que Kardec interroga dizendo que às vezes parece que o egoísmo, não é? Graça cada vez mais, cresce cada vez mais, como é que ele, isso mesmo poderá ajudar a combatê-lo? A causa poderá ajudar a combatê-lo? E os Espíritos dizem isso, que às vezes é necessário como se fosse assim, nesse sentido figurado, da gente chegar ao fundo do poço, para então ele se tornar insuportável e a gente finalmente fazer algo de transformação, de modificação, a gente combater o egoísmo, que é o vício mais radical, mais enraizado, o vício principal, questão 913, e na questão 917, Kardec pergunta, por quais meios o homem deve combater o egoísmo? E Santo Agostinho lhe diz que nós devemos combater por todos os meios possíveis, mas principalmente por meio da educação, da educação, mas a educação não é essa da academia, das escolas, meus amigos, é a educação do Espírito, que a doutrina espírita é capaz de nos trazer, tão bem, que o Evangelho de Jesus nos serve como roteiro, como farol, para guiar nossas vidas, então, não é somente, a gente ficar pensando, em educação da escola, pagar os melhores colégios, não, não é isso, não é? E Gandhi, vai ter algumas coisas curiosas, ele vai estudar a Satyagraha, vai estudar as escrituras sagradas, que a palavra Satyagraha, significa firmeza na verdade, não era somente paz, não, era firmeza na verdade, é isso que significa Satyagraha, vocês lembram do que está inscrito em Apocalipse? Quando, então, é revelado a João, na carta a laodiceia, ou quente ou frio, morno, eu vos vomitarei, não é isso? E às vezes a gente pergunta para uma pessoa, você é espírita? A pessoa, eu sou, eu sou espírita, mas você é espírita? Ela diz, assim, eu sou espiritualista, né? Eu sou espiritualista, mas você é espírita? Aí a pessoa, não, assim, eu sou simpatizante, eu simpatizo com as ideias e tal, não é? Mas eu sou cristão, não é assim que a gente fala? Você já vira algum, desses nossos irmãos pentecostais, chamados evangélicos, eles dizerem que são simpatizantes do evangelho? Não. Então, em 16 de agosto de 1886, outro grande pacificador, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, sobe a tribuna no salão da guarda velha, para falar a mais de mil pessoas, intelectuais, médicos, políticos, e aquele homem notável, público, não é? Honrado, vai fazer um grande, longo discurso, e declarar-se espírita, publicamente, na época em que as casas espíritas eram apedrejadas, 16 de agosto de 1886. Ele teve a coragem, porque como Jesus nos diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei, diante do meu Pai, que está nos céus. O Espiritismo nos convida, algo a mais, assumimos essa bandeira, não como uma religião excludente, não, tanto que o Espiritismo não é nem uma religião propriamente dita, ele é uma filosofia espiritualista, é o que está em O Livro dos Espíritos, é uma ciência, que estuda a origem, o destino, a natureza dos Espíritos, e a sua relação com o mundo corporal, e ela tem consequências ético-morais, ela é uma ciência de observação, nós podemos ser budistas e Espíritas, podemos ser protestantes e Espíritas, católicos e Espíritas, não há nenhum problema, porque os princípios do Espiritismo, como são leis da natureza, leis divinas, que estão em toda parte, vão se tornar cada vez mais comum, com o passar do tempo, dizem os Espíritos, Allan Kardec, e aqueles outros, que vão se tornando minoria, vão cedendo o espaço, vão passar também a aceitar, não que seja a religião do futuro, não, mas como Leão Deni nos convida, o futuro das religiões, mas veja que coisa curiosa, todos os pacificadores, eles tinham uma característica comum, eles tinham a desobediência, mas pacífica, eles eram desobedientes, Gandhi desobedeceu, Jesus desobedeceu, Francisco de Assis desobedeceu, Madre Teresa desobedeceu, então, nós desobedecemos mais, de maneira pacífica, e com amor a verdade, e ele vai descobrir uma palavra, a rinça, rinça é violência, a rinça não violência, porque boa parte do dicionário, do vocábulo português, vem do indiano também, então, não violência, que é diferente, de omissão, então acontece um episódio, muito curioso, porque ele vai ler, nos livros sagrados, que a força da rinça, para você convencer outra pessoa, realmente da não violência, você precisa ter a ternura no olhar, a brandura na voz, e a compaixão, nos sentimentos, e ele, que era um advogado, na África do Sul, vai estar, então, vai caminhar pela calçada, e havia calçadas, na época do apartheid, separadas para, os negros, para os indianos, e para, os brancos, e coisa curiosa, ele vai andando pela, calçada que era dos brancos, dos ingleses, e um guarda inglês, então lhe interrompe, e pede para ele sair dali, imediatamente, e ele vai dizer, eu não vou sair, o guarda, lhe ameaça, lhe adverte várias vezes, e ele disse, olha, ameaça, que vai batê-lo, e ele coloca, toda a ternura no olhar, a brandura na voz, e diz, se precisar bater, pode bater, mas, eu não vou sair, o guarda, dá-lhe uma, uma espancada, com um cassetete, ele cai, sente, toda a dor, as pernas tremularem, o sangue escorrer pelo rosto, mas, ele pensa, eu não coloquei, toda a ternura no olhar, que devia, a ternura no olhar, é você olhar para alguém, como se você estivesse apaixonado por ele, ou por ela, eu não coloquei, toda a brandura na voz, e aí, novamente, ele, se esforça, leva outra pancada, cai ao solo, ele levanta-se, e colocando, toda a compaixão, no seu sentimento, porque o que nós precisamos matar, no outro, é o desejo de matar, e quando ele faz, com toda a autoridade moral, como Jesus dizia, o Evangelho, ele falava aos outros, como se tivesse, autoridade, é a autoridade moral, aí ele coloca, toda a ternura no olhar, pensa que como, o soldado fosse seu filho, a brandura na voz, como falasse a sua mãezinha, a compaixão dos sentimentos, e o guarda então, vai embora, e deixa-o na calçada, e ele então exulta, porque estava provada a força, da rinça, da não violência, e este homem sozinho, vai libertar, mais de um, bilhão, de pessoas, indianos, e paquistaneses, do maior poderio, bélico, da época, a Inglaterra, sem derramar, nenhuma gota de sangue, sem nenhum tiro disparado, somente com a desobediência, pacífica, com a força, a firmeza, da verdade, porque ele já tinha encontrado, a paz interior, que esta paz, vai nos ajudar, a encontrar, e contagiar, o mundo, ao nosso redor, então já sabem, não é? ternura no olhar, brandura na voz, compaixão, nos seus sentimentos, bom, a Federação História Brasileira, nesse movimento, de cultura de paz, tem, um dos seus principais, eslogans, campanhas, permanentes, construamos a paz, promovendo, o bem, não é? Então nós temos conseguido, um grande espaço, por conta que as pessoas, reconhecem, que os espíritas, fazem caridade, fazem trabalhos sociais bonitos, não é? São trabalhos voluntários, não é verdade? Então, tem conseguido, grande coisa, e o nosso orientador, Samuel Lucas, ele vai dizer, Nazareno, nós precisamos modificar, a nossa, educação, espiritual, não é educação acadêmica, não é educação formal, não, educação, espiritual, então nós precisamos cuidar, da, vontade, controlar, tentar dominar a nossa, e estimular a nossa, vontade, cuidar dos, pensamentos, como os espíritos, nos convidam, não é? Em tantas mensagens, no livro roteiro, no livro pensamento e vida, também de Emmanuel, tem uma mensagem, aliás, de André Luiz, que eu gostaria de colocar agora, está no livro, Respostas da Vida, do Instituto de Fisão Espírita de Araras, André Luiz, por Chico Xavier, chama-se, pensar, olha a importância, do nosso, pensamento, para a nossa, paz, para a nossa esperança, para a nossa, educação, para a nossa, saúde, o pensamento, é a nossa capacidade, criativa em ação, em qualquer tempo, é muito importante, não nos esquecermos disso, a ideia, forma a condição, a condição, produz o efeito, o efeito, cria o destino, então, a ideia, acaba criando o destino, o pensamento, cria o destino, a sua vida, será sempre, que você esteja, mentalizando, constantemente, em razão disso, qualquer mudança, real em seus caminhos, virá, unicamente, da mudança, de seus, pensamentos, imagine, a sua existência, a sua vida, como deseja, deva ser, e trabalhando, nessa linha de ideias, só observará, que o tempo, lhe trará, as realizações, esperadas, as leis do destino, carrearão de volta, trarão de volta, a você, tudo aquilo, que você, pense, nesta verdade, encontramos, tudo que se relaciona, conosco, tanto, no que se refere, ao bem, quanto ao mal, observe, e verificará, que você, mesmo, atraiu, para o seu campo, de influência, para o seu redor, tudo que você, possui, tudo aquilo, que faz parte, do seu dia, a dia, ou seja, nós atraímos, as pessoas, as dificuldades, não é? as enfermidades, nós atraímos, a sogra, o marido, o filho, a nora, o gênero, e vocês sorriram, quando eu falei, sogra, a minha sogra, maravilhosa, é verdade, ela é aqui, pertinho, de Santa Catarina, e ela, é católica, e ela, acredita, em reencarnação, olha, como a profecia, dos espíritos, está se compreendo, porque ela, me diz assim, Nazareno, você só pode ser, meu karma, de uma vida passada, é brincadeira, ela não fala isso não, mas ela acredita, em reencarnação, e é católica, não é? e a sogra, da minha esposa, a sogra, da minha esposa, é fantástica, meus amigos, olha como a gente, é injusto, com as sogras, não é verdade? a gente é injusto, não é? então, vejam, não é? como a gente, faz isso, só para espantar um pouquinho, o sono de vocês, tá? então, a gente atrai, as pessoas, as circunstâncias, vocês sabem que espíritas, não temos problemas, não sabem disso já? é, espíritas, nós não temos problemas, nós temos, desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? então, em vez de reclamar, do marido, do filho, da sogra, da nora, do gênero, do filho, não, não, a gente fala assim, fulana, olha, você não sabe, o tamanho do desafio evolutivo, que eu estou lá em casa, nesta encarnação, eu devo ser um alma muito nobre, para Deus me confiar, uma missão dessa, tão grandiosa, então, são desafios evolutivos, tudo é para o nosso bem, tudo é para o nosso crescimento, existe uma programação espiritual, está lá, nas questões 258, seguintes de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, se eles, antes de reencarnarem, se eles aceitam, se eles antevêem, as principais provas, que irão passar aqui na terra, e os Espíritos respondem, que sim, e nisto, lhes consiste, o livre-arbítrio, ou seja, no mundo espiritual superior, a gente já, preparando-se, para reencarnar, os Espíritos, perdi-se olhos, Nazareno, vai ser muito bom, você nascer nessa família, você casar com essa moça, você ter isso, aquilo, você passar por uma depressão, uma quebra financeira, vai ser muito bom, para você, diminuir o seu orgulho, um pouco, a sua vaidade intelectual, isso vai ser muito bom, para você, você topa, você vai sair de lá, muito melhor, vai para regiões, mais felizes, no mundo espiritual, depois dessa vida, se você cumpri-la bem, é do seu topo, então a gente, normalmente, é a regra, tem exceções, está lá no Missionários da Luz, que às vezes, tem Espíritos, que não tem condição, de escolher, então, como a gente leva, uma criancinha, para o dentista, para a vacina, ela não quer ir, mas a gente leva, para o bem daquela criança, mas a regra, é a reencarnação, de Sejismundo, como está lá no livro, Missionários da Luz, então, existe uma programação, reencarnatória, nós só vamos passar, aqui na terra, pelas provas, pelas expiações, que são, purificações, que serão úteis, para o nosso crescimento, para a nossa felicidade, espiritual, e nós, já combinamos, passar por elas, então, a gente não tem que ter medo, não tem que se preocupar, porque o grande pacificador, há dois mil anos, já nos disse, não se vendem, dois passarinhos, por um asse, por um real, por uma moeda, de pouco valor, pois eu vos digo, em verdade, que nenhum deles, cai por terra, sem a permissão, de nosso pai, que está no céu, não tem mais, pois, porque valeis mais, do que muitos pássaros, homens de pouca fé, até os cabelos, de vossas cabeças, estão todos contados, no meu caso, está até mais fácil, de contar, não tem muito, está pouquinho, vejam o que Jesus nos fala, existe uma programação, reencarnatória, que Allan Kardec estuda, chamada de, pré-determinismo, nós temos o livre-arbítrio, mas temos também, um pré-determinismo, em cada encarnação, nós programamos, determinadas, aceitamos, determinada orientação, determinada programação, então, é necessário, que a gente compreenda, então, é como Paulo nos ensina, de tudo dai graças, porque tudo concorre, para o bem, daqueles que amam, o Senhor, a gente dá graças, agradecer por tudo, pelo mal que nos acontece, porque o mal, diz Chico Xavier, é o bem, que a gente não reconhece, a princípio, agradecer por todo o bem, que nós recebemos, tantas bênçãos, agradecer pelo mal, que deixa nos acontecer, não é? ensina-nos, Divaldo Pereira Franco, então, nós temos, essas questões todas, para conferir, então, não tem porquê, não ter esperança, porque, está tudo já, determinado, se a gente não cometer o suicídio, porque aí, é um atalho, que a gente toma, que nunca vale a pena, claro, que ninguém está fora, das mãos de Deus, porque a única, coisa, exata, a única repetição, a única coisa certa, no suicídio, é o, desapontamento, mas, nenhuma desencarnação, é igual a outra, mas, todos ficam, desapontados, porque acham, que morrendo, iria acabar o sofrimento, e a vida, continua, a vida prossegue, e os recursos, do mundo espiritual, não é? prosseguem, evoluindo a cada dia, nós temos, cada vez, mais recursos, a morte, de Camilo Castelo Branco, que assina, como Camilo Cândido Botel, no livro, a morte, a memória de um suicida, foi em 1890, meus amigos, há 126 anos atrás, será que lá no mundo espiritual, não tem mais recursos hoje? Claro que tem, mas, precisamos dos médiuns, precisamos dos trabalhadores, precisamos fazer a nossa parte, para os judaísimos, irmãos, está bem, então, nada de desesperança, nada de tristeza, nada de amargor, mas sim, está sempre louvando, cantando, como os pacifistas faziam, como Francisco, o Sol de Assis, vai estar sempre louvando, e cantando, e a parte mais bonita, dessa mensagem, que eu considero, André Luiz vai nos dizer, que, Deus é amor, e não pune, criatura alguma, a própria criatura, que se culpa, e se corrige, ante os falsos conceitos, que alimente, com relação a Deus, eu vou repetir, com outras palavras, meus amigos, Deus, é todo amor, e não castiga ninguém, a gente mesmo, é que se culpa, e a gente mesmo, porque as leis de Deus, estão na consciência, questão 621, de O Livro dos Espíritos, a gente se castiga, porque a gente, não compreende, o Pai, todo amor, toda misericórdia, toda bondade, que Jesus, e os bons Espíritos, nos apresentam, nós acreditamos, que merecemos sofrer, e nós, programamos sofrimentos, para nós mesmos, o bem eterno, é a lei suprema, mantenha-se no bem, a tudo e a todos, e a vida se lhe converterá, em fonte de bênçãos, em nosso íntimo, a liberdade de escolher, o pensamento, é absoluta, depois da criação mental, que nos pertence, é que nos reconhecemos, naturalmente, sujeitos, presos, vinculados, àquela criação mental, àquele pensamento, através dos princípios mentais, que nos regem, de tudo aquilo, que nós dermos aos outros, receberemos dos outros, centuplicadamente, cem vezes mais, alguns grãos, produziram trinta, outros sessenta, outros cento por um, então nós podemos também, levar essa paz, cem vezes mais, se tivermos o pensamento, equilibrado, tranquilo, não é, sereno, então, está aí o convite, de André Luiz, pensar, respostas da vida. Bom, pensamento, falamos, emoção, importante a gente também, educar a nossa emoção, então, essa educação, não é só da vontade, não é só do pensamento, das emoções também, porque às vezes a gente, reage muitas vezes, porque a emoção está desequilibrada, não é, tem áreas, complicadinhas, que precisam de ser, harmonizadas, na área da sexualidade, na área do sentimento, sobretudo, educar a fala, nós montamos uma palestra, o nosso orientador espiritual, nos convidou, fazer uma palestra, só sobre a tal da Mouquerela, ela se chama, o poder das palavras, não é, tem que botar um, um marketing agressivo, não é, como a gente vê aqui, o poder das palavras, maldições, gratidão e otimismo, por quê? Mas é falando de, lamentação, é de murmúrio, de queixa, de reclamação, e de lamentação, não é? Educar a nossa ação, sim, as nossas atitudes, claro, e também a nossa reação, porque muitos de nós espíritas, não estamos prontos, para sermos assaltados, já se imaginaram, serem assaltados? criminoso, com revólver, na sua cabeça, no carro, pegando você de surpresa, ele só pega de surpresa, não adianta você ter armado, pelo contrário, se ele vê que você está armado, ele normalmente, ele mata, porque ele, ele está morrendo de medo, ele não quer correr riscos, ele prefere lhe matar, eu sou policial federal, e não ando armado, trabalho, claro, na assessoria jurídica, no Instituto Nacional de Identificação, mas, quiseram me dar, eu não quero, então, e a gente aprende na academia, mas, é pior para a gente, pesquisas mostram, que o policial, norte-americano, ele é morto, com a sua própria arma, o bandido, toma a sua arma, e o mata, arma, é instrumento, para morte, para matar, não é para defesa, se fosse outro tipo, de instrumento, até que vá lá, uma taser, qualquer coisa, não é, uma arma de eletrochoque, spray de pimenta, parece que vai ser liberado agora, para a população, mas, arma de fogo, é arma para matar, para ferir, não é para defesa, não, não é, o policial tem que ter, para intimidar, o criminoso, mas ele, não é, tem que ter outras armas, não letais, e isso, a humanidade caminha, a passos largos, mas vejam como nós somos ainda, é importante compreender isso, imagine você agora, sendo assaltado, você ia levar um susto, não é, muitas vezes, é querer reagir, é querer acelerar o carro, estivesse na sua casa, bom, eu vou contar um caso aqui, de um senhor idoso, que foi assaltado de madrugada, na sua casa, o ladrão pulou, o muro, estava com revólver, quando entrou na casa, ele estava saindo do banheiro, o senhor idoso, não era muito idoso não, era o assalto diferente, vamos ver como é que foi, esse assalto diferente, aliás, o assaltado diferente, porque o problema, não foi o assalto, a diferença dessa história, é o assaltado, bom, ele, vai dizer, meu senhor, ele, o criminoso, vai dizer, olha, isso é um assalto, me dê tudo o que você tiver, e ele, calma, eu, eu sou cristão, eu não tenho arma, o senhor pode ficar tranquilo, eu lhe vou dar todo o meu dinheiro, lá no criado mudo, do meu quarto, tem 170 reais, ele depois vai lá pegar, não, eu quero que o senhor vá comigo, porque o senhor pode achar, que eu vou lá no criado mudo, pegar uma arma, e o, assaltante foi, pode pegar ele, ele pegou o primeiro envelope, não, não é esse, este é o meu exame médico, está debaixo dele, tem 170 reais, o assaltante pegou, conte, para ver se está certo, está certo, olha, eu estou vendo, que o senhor está com as calças rasgadas, o senhor não, eu ganhei umas agora, e não me servem, o senhor não está precisando de umas calças não? Ele disse, eu aceito, aí, deu umas calças, e tem umas cuecas novas também, eu aceito, o senhor olhe, o senhor não está com fome não? Estou, pois olha, sobrou um pouquinho de feijão com arroz, alguma coisinha do jantar, o senhor não quer que eu esquente não? Quero, disseram duas horas da manhã, e, foram lá para a cozinha, esquentaram, e o senhor tem filhos, tenho duas filhas, e como é que elas estão? Elas devem estar passando fome, pois o senhor não quer levar uma cesta básica não? Olha aqui, eu tenho arroz, eu tenho macarrão, eu tenho feijão, eu tenho não sei o que, o senhor não quer fazer um, eu faço uma cesta, pode só levar para a sua família não? Ele disse, eu quero, eu aceito, bom, está aqui a janta, e aí, quando ele estava comendo, olha, não tem suco, o que acabou, mas tem refrigerante, o senhor quer? Eu aceito, aí, quando estavam lá, tudo terminou de comer, e como é que o senhor vai sair daqui? Não, do mesmo jeito que eu entrei, eu vou pular o muro, não, não, mas, são três horas da manhã, se o senhor pular o muro, vão pensar que eu sou um ladrão, não faça isso não, eu vou lhe dar a chave da minha casa, o senhor abre a porta, sai, e joga a chave por cima, ou por baixo do muro, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema, quem foi? Olha, o nome do assaltante, eu não sei, mas o nome do assaltado, chama-se, Francisco Cândido Xavier, então, deu dinheiro, deu calça, deu até as cuecas, deu janta, fez a janta, deu refrigerante, cesta básica, e até as chaves, da casa, e teve outro assalto, quando ele também, estava caminhando, acho que está em Lindo dos Casos, de Ramiro Gama, o outro que conta, é Clóvis Nunes, e ele vai dizer, que está caminhando à noite, e chegam dois assaltantes, e eles, lhe rendem, e Chico vai dizer, olha por favor, não me machuquem, porque eu tenho muitas crianças, para cuidar, eram 15 crianças, não é? 9 do primeiro, 6 do segundo casamento, tinham sobrinhos, somente Chico, e o pai dele trabalhando, e, depois de ter dado, todo o dinheiro, o ladrão, um dos ladrões, olhou para ele assim, o senhor não é Chico Xavier não? Sou eu meu filho, sou eu Chico Xavier, o senhor ajuda muitas pessoas, não é? Muitas crianças, sim meu filho, nós temos ajudado, aí ele pegou a sua arma, apontou para o outro ladrão, e disse, olha, devolva todo o dinheiro para ele, tudo que você pegou, gente, mas rapaz, você está ficando doido, devolva, aí ele devolveu, porque quando viram o estado de Chico, o sapato, parecia um jacaré com a boca aberta, não é? Aquela coisa toda, e ele vai, devolve, e Chico, não é? Então agradece, eles estão indo embora, quando eles estão saindo, meio contrariado, outro, Chico vai dizer, meus filhos, que Deus os abençoe, que Jesus os abençoe, e aí o ladrão, o bom ladrão, entre aspas, vai voltar para trás, e diz assim, mas Chico, o senhor acha que Jesus vai nos abençoar? nós somos dois ladrões, diz meu filho, ele escolheu dois deles, para retornar, ao reino dos céus, então vejam, quem já encontrou a paz íntima, quem já educou seus pensamentos, emoções, sentimentos, sua fala, suas ações, ele já irradia paz, ele já conquista a paz, ele já é um pacificador, já entendeu, o que Jesus, há dois mil anos, também já nos disse, eu vos deixo a minha paz, não vou ladou, como dá o mundo, porque o mundo, não é capaz, de vos dar a paz, e ele acrescenta, não resistais ao mal, se alguém te bater uma face, oferece-lhe também a outra, é isso que Chico fez, se alguém te pedir a túnica, dá-lhe também a capa, se alguém te obrigar, andar mil passos, era uma regra do império romano, que eles tinham que carregar, a bagagem por mil passos, anda dois mil, Jesus, pede para a gente, não resistir ao mal, porque a gente dá forças ao mal, quando a gente faz assim, e nos convida, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, vos caluniam, fazer o bem, aqueles que vos odeiam, com esta, única receita, nós já acabaríamos, com todo o mal, com todo o problema, com toda a impacificação, que nos assola, e Jesus nos convida, ao final, dizendo, eis que vos deixo, um novo mandamento, amai-vos, uns aos outros, como eu vos tenho amado, ou seja, o amor, sacrifício, o amor renúncia, o amor devotamento, o amor, mais, no seu sentido, mais extraordinário, que nós estamos ainda, engatinhando, não é? então, temos vários tipos de paz, temos que ir caminhando, para o nosso encerramento, paz na social, paz ambiental, paz na família, paz nas escolas, paz cultural, paz na mídia, nos videogames, meu Deus, que tragédia, são, muito, a maioria dos videogames, são assim, e a paz interior, que é a mais importante de todas, aí o site do Move Paz, eu acho que é .org, ou .com, .br, eu não tenho certeza, o movimento internacional, pela paz na violência, não é? Fundado, por Clóvis Nunes, e, também vocês podem, e devem conhecer, o movimento criado, por Divaldo Pereira Franco, o movimento, você e a paz, esperanças, o que fazer, para ser salvo, meus amigos, qual o único critério, que Jesus utiliza, para separar, os bodes, das ovelhas, ele diz, que no final dos tempos, o filho do homem, retornará, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, passará a esquerda, os bodes, e a direita, as ovelhas, quem sabe, qual foi o único critério, a única coisa, que ele nos pediu, para saber, quem vai passar a esquerda, ou quem vai passar a direita, aqueles que, não mais, terão a autorização, de reencarnar na terra, e emigrarão daqui, para outros mundos, outras dimensões, outros planos, daqueles outros, que continuarão, reencarnando aqui, e habitando, colônias espirituais, elevadas, está lá, em um evangelho, segundo o espiritismo, capítulo 15, qual é a coisa, mais importante, que existe no espiritismo, a caridade, ele vai dizer, tive fome, e me deste comer, tive sede, e me deste beber, eu estava nu, e tu me vestiste, eu estive preso, ou enfermo, vou acrescentar, uma chave agora, ou no abrigo, de idosos, ou no lar, de crianças, ou no lar, de rancenianos, e tu foste, me visitar, num lar, de portadores, de HIV, e tu foste, me visitar, no abrigo, para dependentes químicos, e tu foste, me visitar, eu estive, sem abrigo, e tu me acolheste, Jesus faz da caridade, o único critério, então não precisa ser batizado, não precisa ser católico, não precisa aceitar Jesus, não precisa ser espírita, não, pode até ser ateu, mas se fizer, fizer, não é, ter boa intenção, porque esse povo me honra, com os lábios, mas seu coração, está longe de mim, então tem que fazer, se a gente fizer a caridade, por isso, nós ergamos essa bandeira bem alto, fora da caridade, é que não há salvação, não é fora da igreja X, Y, Z, não, é fora da caridade, e aí, Allan Kardec em seguida, nos fala da parábola do bom samaritano, uma história belíssima, quando aprendemos a amar a Deus, sobre todas as coisas, toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, do nosso espírito, e como era o próximo, como também amar a si mesmo, dando a interpretação, Haroldo Dutra Dias faz, uma palestra belíssima, sobre esse assunto, vale a pena vocês conhecerem também, lá da União Espírita Mineira, então ele vai nos falar, não é, nós temos lá no, no livro dos espíritos, que tem a caridade moral, que é benevolência para com todos, ser bom para todos, para bons e maus, assim como nosso Pai, faz nascer o sol, sobre bons e maus, e chover sobre justos e injustos, indulgência para com as imperfeições alheias, dar um desconto para os defeitos, dos nossos semelhantes, e o perdão das ofensas, não é, e não é só das ofensas dos outros, não, é nossas também, é perdão das ofensas, de todas as ofensas, é o alto perdão também, Jesus proclama, e a gente não se dá conta, perdão das ofensas, e aí temos a caridade da paciência, a caridade da tolerância, uma série de caridades também, não é, uma caridade muito importante, nós vamos colocar aqui no final, misericórdia quero, e não sacrifício, e vai nos dizer que porque muito amor, seus pecados foram perdoados, então nos traz toda a esperança, dizendo que pelo amor, pela caridade, nós podemos, não é, ter todos os nossos pecados, todos os nossos equívocos perdoados, porque muito amor, seus pecados foram perdoados, a mãe de Célia Diniz, ela tomou um medicamento, teve um problema de pele muito grave, ficou coberta de chagas, e era como era muito amigo de Chico Xavier, Chico ia diariamente aplicar paz, e foi limpando, não é, ela foi ficando curada, e tal, mas ao finalzinho ficou uma mancha na testa, e ela, não é, disse assim, olha Chico, muito obrigado, mas assim, ficou essa manchinha, não é, depois de vários dias de tratamento, não dá para fazer, ela queria fazer tipo um peeling espiritual, não é, um peeling, ficou essa manchinha, não tem um jeito de tirar, não, ele disse a ela, você lembra, que você pediu para trocar uma lepra, nesta vida, por trabalho no bem? Pois os amigos espirituais pediram para que eu deixasse, esta mancha, para que você jamais esqueça, que você trocou uma lepra, por caridade, e ela jamais esqueceu, e trabalhou até o fim dos seus dias, aqui na terra, dando-nos um testemunho de amor, não é, Sarah Diniz é aquela mãe, do filme As Mães de Chico Xavier, e Jesus, lá em Pedro, na primeira epístola, 4,8, não vamos ter informação, mas, sobretudo, tem de ardente amor, uns para com os outros, porque a caridade cobre, a multidão de pecados, então, teríamos mais slides, mas se aí ficar, para um seminário depois, não é, a gente vai deixar, para outra oportunidade, para a gente encerrar, a gente vai colocar aqui, somente, uma poesia, de Merlânio Maia, lá da Paraíba, do nosso Nordeste, e se der tempo ainda, um pequeno vídeo, para a gente falar, de um grande pacificador, não é, não sei se vocês sabem, o verbo pasear, fazer paz, ser pacificador, já está, no dicionário Aurelio, há muitos anos, não é, e Merlânio Maia, poeta da Paraíba, vai dizer que, existe um verbo tão belo, atual, tão necessário, que é preciso, urgentemente, tirá-lo do dicionário, estava, tão escondido, mal divulgado, mal lido, sequer diziam, aqui jaz, o seu nome, é pasear, que traduz, harmonizar, e estabelecer a paz, na sua conjugação, presente do indicativo, eu paseio, logo em mim, a paz, é sujeito ativo, e todos ao meu redor, percebem que eu sou melhor, mais produtivo e capaz, mais amigo, mais irmão, e até melhor cidadão, pois conduz em mim, a paz, tu paseias, e a vida, para ti, bela se apresenta, tens o fardo, mais maneiro, nunca, jamais te apoquentas, tua família, é mais calma, e dentro da tua alma, harmonia demais, há o respeito e o calor, há concórdia e esplendor, pois permaneces na paz, e na terceira pessoa, já sei que ele paseia, e sei que da liberdade, sua vida está cheia, respeito e não violência, são dele a pura essência, e ele nunca fica atrás, se a consciência consulta, vê da essência, amor e luta, na instauração da paz, e ao chegar no plural, eu, tu, ele, nós paseamos, a força se faz mais forte, a força se faz mais forte, e ao pouco, nós mudamos, a face triste da terra, já começa o fim da guerra, pois a ação nos satisfaz, lutamos por igualdade, por respeito e liberdade, somos bandeiras da paz, porém, se além de nós, vemos que vós paseais, já passa a haver alegria, e harmonia demais, e a terra vai melhorando, todo mundo vai se amando, numa corrente audaz, em tão forte aliança, levando tanta esperança, consolida-se a paz, imaginem a maravilha, se eles paseiam também, acambando a omissão, instituindo esse bem, na superfície da terra, destruindo toda a guerra, com ações fenomenais, instaurando a consciência, de um mundo sem violência, um mundo de amor e paz, eu paseio, tu paseias, e ele paseia também, e junto nós paseamos, na força do grande bem, a vida de sonhidores, dos grandes paseadores, nos pergunta, vós paseais, e até hoje eles paseiam, não se omitem, nem se alheiam, para que o mundo tenha paz, muito obrigado meus amigos. Aplausos Obrigado.